Olá pessoal, estou passando aqui em sessão extraordinária no canal Direito com Elas, para te lembrar, 15 de março se comemora o Dia Mundial dos Consumidores. Você já se perguntou por quê? Estamos vendo aí publicidades, dizendo que comemora o mês do consumidor, mas às vezes a gente não imagina por que essa data está sendo comemorada em março. Então eu te explico. Dia 15 de março de 1962, John Kennedy, presidente então dos Estados Unidos, discursou para o Congresso Nacional Norte-Americano, dizendo que são quatro os pilares fundamentais da defesa do consumidor. Disse ele que o direito à informação, o direito à liberdade de escolha, o direito de ser ouvido e o direito a ter segurança de produtos e serviços são pilares fundamentais na defesa do consumidor. A nossa legislação veio mais tardia, não veio na década de 60, veio só em 1990, mas é um marco fundamental até como referência para as legislações internacionais. O Código de Defesa do Consumidor foi criado, foi elaborado, na verdade, pelos professores Kazua Tanabe e pela professora Ada Pelegrini Grinova. E o nosso Geraldo Alckmin, que é o nosso governador de Estado, era deputado federal na oportunidade e foi ele que apresentou esse projeto. Então, fica a dica. No dia 15 de março, se comemora o Dia Mundial dos Consumidores e é uma data para que a gente reflita sobre os nossos direitos e os nossos deveres enquanto consumidor. Te espero no domingo, que nós vamos conversar sobre o conceito de consumidor, que consta lá do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ó, hashtag jamais esquecerei. 15 de março, Dia Mundial dos Consumidores. Te vejo no domingo, hein? Até lá!